Ai, mas esses franceses gostam de complicar a vida das pessoas. Você sabia que pra fazer a negação em francês, você precisa de duas palavras? Eu sou Elisa Tuchonfingerman, sou a criadora do Évec Elisa, e a gente vai colocar o seu francês em ação na negativa. Hoje vocês vão aprender a estrutura da negação simples. Bom, a negação simples seria como se em português eu falasse Eu não quero. Simples, eu usaria o não. Será que em francês eu uso o non? Pois é, não é assim. A gente usa duas palavras em francês. Então a estrutura seria sempre sujeito, ne, verbo, pa. As duas palavras são ne, pa. Sempre nessa ordem. Sujeito, ne, verbo, pa. Combinado? Aí vocês vão me falar, mas sempre, 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 sempre eu vou ter que usar as duas palavras? Pois então, sempre, quando você estiver escrevendo, você vai usar as duas palavras. A não ser que você esteja numa situação realmente muito informal. Tanto oralmente, quanto no escrito. E o que que acontece? Você vai tirar uma das duas palavras. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Qual das duas palavras é a principal da negação? O non ou o pa? Pois é, se você responder o ne, pa, está errado. A palavra principal da negação em francês é o pa. Ou seja, que quando você está numa situação informal e você quer tirar uma das duas palavras pra simplificar a sua comunicação, você vai tirar o ne. Combinado? Vamos ver alguns exemplos. Numa forma formal, correta gramaticalmente, eu vou falar Agora, essas duas frases, de uma forma informal, principalmente quando você estiver falando com amigos ou com familiares, você pode cortar o ne e fica Je veux pas travailler Je veux pas me réveiller Ok? Espero que você nunca esqueça isso. Mas tem mais um detalhe pra você descobrir. Não é a única forma que a gente tem de construir uma negação em francês. Existem outras formas e isso a gente vai deixar pra um próximo vídeo. Esse vídeo eu vou dedicar pra minha aluna Renata, que é uma super aluna e que com certeza já dominou isso e já está usando isso de forma ativa no francês. Agora é a sua vez. Você vai deixar aqui nos comentários algumas frases formais e informais com a estrutura ne pas. D'accord? Merci beaucoup. Bisous. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC ELISA e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez.